Um círculo faz você lembrar do quê? Um super x-salada cheio de pique ketchup demais! E um quadrado? Animal, com muito pique mostarda! E linhas paralelas? Batatas fritas com pique ketchup picante! Arrado! Mas você não pensa em outra coisa? Penso! Penso, sim, senhora! Nova linha pique da pica! É pique!